Eca, que nojo, é o Reboot! Gente, eu tenho recebido bastante mensagens de ódio contra o Ben 10 Reboot e até agora eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Nesse canal aqui, eu sempre monto esculturas a partir das ideias dos inscritos. Por exemplo, agora eu tô fazendo aqui o Ben 10 Clássico, que se transforma aqui no Quatro Braços, que foi um pedido que me fizeram. E da mesma forma, ano passado me pediram pra fazer o Ben 10 Reboot, que vira o Chama. Eu fui lá, fiz a escultura e de repente tem muita gente me xingando por ter feito esse Ben 10. Então eu queria perguntar aí pra você que tá me assistindo, se você gosta do Ben 10 Reboot. Você gosta ou você não gosta? Se você não gosta, por favor, me explica por que ele é tão ruim, por que você não gosta. Porque eu nunca assisti. Eu só assisti o Ben 10 Clássico e depois assisti o Ben 10 Alien Force. Eu nunca vi mais nenhuma série do Ben 10. Então eu não tô conseguindo entender como que tem tanto ódio assim generalizado contra o Ben 10 Reboot. Você consegue me explicar? Aproveita também e deixa aí uma sugestão de qual Alien eu posso fazer no próximo vídeo, hein?